Vamos falar agora novamente dos vereadores aqui de Blumenau, vamos mostrar agora os últimos três que a gente separou para essa nossa última reportagem. Acompanhe. Um dos novos nomes da Câmara de Vereadores de Blumenau é um velho conhecido da cidade, o alemão da Alu Metal. Ele foi eleito com mais de 2.200 votos pelo partido PSL. Eu sou empresário, eu sei quanto custa o que a gente paga de imposto e vamos tentar planejar Blumenau para os próximos 20 anos, não só 4 anos. Nós não estamos apenas falando dos novos nomes na Câmara de Vereadores, mas também de uma eleição histórica. É a primeira vez aqui em Blumenau que duas mulheres ocupam cadeiras no Legislativo. O terceiro parlamentar mais votado na cidade é uma mulher, Cristiane Loureiro do Podemos, que foi eleita com 3.124 votos. Ela garante voz feminina ativa na Câmara. É uma grande honra poder estar representando nós mulheres e pela primeira vez na história duas mulheres. Então tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo trabalho e com isso também incentivar mais mulheres para termos nas próximas eleições mais representatividade feminina. Pelo PSD, Silmara Silva Miguel foi a segunda mulher eleita neste pleito pelos blumenauenses. Ela teve 1.961 votos. A gente tem a oportunidade de trazer essa sensibilidade para a Câmara, que até então não tinha. É uma honra fazer parte dessa mudança, fazer parte dessa novidade, pelo fato de ser a primeira vez na história, duas vereadoras eleitas pela primeira vez na história. Então para mim é uma honra fazer parte desse momento que não só a gente, mas a nossa cidade em si está vivendo. Estes são os 15 vereadores eleitos de Blumenau. São eles quem vão fiscalizar o trabalho do Executivo e sugerir e criar leis para melhorar o dia a dia da cidade.